Olá pessoal, nesse vídeo vamos mostrar como é feita a manutenção no pulverizador costal HD. Bom, a Jato recomenda que essa manutenção seja feita a cada 40 horas de trabalho do pulverizador. E para isso nós vamos utilizar um lubrificante, um pincel e uma vaselina, ok? Atenção pessoal, antes de fazer a manutenção devemos realizar a limpeza total da máquina. Caso você tenha dúvida de como realizar essa limpeza, assista ao vídeo no nosso canal. Primeiro passo na manutenção, nós vamos retirar a alavanca da câmera. Para isso nós vamos retirar a trava e as arruelas. Lembrando sempre de guardar ela em um lugar visível para que a gente possa montar novamente. Vamos retirar o mexedor também da câmera. Para isso nós vamos destampar a máquina, retirar o coador e vamos retirar o mexedor. E guardar para montar novamente. Agora, vamos retirar a câmera e verificar o estado do êmbolo. Vamos ver se ele está ressecado ou não. Se estiver ressecado, temos que fazer a troca. Se não, vamos lubrificar com vaselina. Vamos passar a vaselina bem em volta aqui do êmbolo. Para lubrificar bem ele. Pronto. Vamos passar a vaselina também na gacheta. Passo em volta, em toda a sua volta. Pronto. Agora vamos retornar a câmera no seu lugar. E montar o mexedor novamente. Pessoal, agora vamos mostrar como fica a montagem lá dentro, aqui do lado de fora. Vamos retirar a câmera e montar, ó. Vocês podem ver o mexedor aqui, ó. Ele tem uma abertura. Essa abertura vai se encaixar num friso aqui na câmera. É só apertar que ele se encaixa. E recolocar a alavanca na câmera da máquina. Colocar a arruela. Uma arruela antes. Vamos encaixar a haste. E... Mais uma arruela. E... A trava. Pronto. Feito toda a lubrificação do sistema de pressão, Vamos lubrificar as partes externas da máquina. Pra isso nós vamos utilizar esse óleo lubrificante. Vamos lubrificar aqui em cima na haste. De um lado e do outro. Vamos lubrificar a junção da alavanca com a haste. E o eixo da base. Os dois lados. Ó. Vamos lubrificar também a agulha da lança, tá? Então aplicamos o óleo lubrificante na agulha da lança. E pronto. Só vamos encaixar aqui a lança no pulverizador. Pra finalizar, vamos montar o coador no bocal da máquina. Vamos colocar e tampar a máquina. Pronto. Sua máquina está pronta para o uso no dia a dia. Espero que tenham gostado do vídeo. E para mais vídeos e informações, curta a nossa página no Facebook. Obrigado e até logo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho